Música 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 Requejando el Día de las Madres en el Casino de las Belas con el Grupo Kubamex Solo una sensación de grupo Vicente Gómez Negrete, fotógrafo de las estrellas Centro, 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 salva, 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 salva Uma volta, uma volta, uma volta, uma volta, uma volta E assim Todas as chicas Ao centro da mesa E uma vez em meu cuerno matrimonio Rubio como amante minha Eu vou dar um feliz testemunho Que o que eu digo Não é uma vez em meu cuerno De matrimonio Eu quero um novo Um outro caminho